Vem, se for melhor pra você, vai Pode ser que eu não te veja mais, se for a vontade de Deus vai Sem razão, em motivos sem explicação Pode ser que se arrependa então, você já sabe como voltar Se não tem jeito, então aceito, eu vou deixar você procurar seu lugar Se não der certo, eu só lamento, mas mesmo assim eu não vou deixar de te amar Vou te esperar Sem razão, em motivos sem explicação Pode ser que se arrependa então, você já sabe como voltar Vou te esperar Se não tem jeito, então aceito, eu vou deixar você procurar seu lugar Se não der certo, eu só lamento, mas mesmo assim eu não vou deixar de te amar Vou te esperar É gloria É gloria É gloria É gloria É gloria